Daqui a pouco o Esporte Clube Democrata dá o pontapé inicial na Série D do Campeonato Brasileiro. No Mamudão, a Pantera encara o Santo André de São Paulo. Quem conversa comigo é o repórter Ivan Duarte, que está acostumado a dar notícias policiais. Mas o campo da notícia agora é outro, Ivan. Boa noite. Com certeza, Saulo. Boa noite pra você também. Boa noite a todos que estão assistindo ao MG Record. É daqui a pouquinho, às oito e meia, falta uma hora para o Democrata dar o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro Série D. E um detalhe importante, viu, Saulo, é que a bilheteria da Rua 7 de Setembro é que está funcionando hoje aqui para o torcedor fazer a aquisição de ingressos. Como você pode ver, agora a movimentação vai melhorando, mas até a pouco, muito tímida a movimentação aqui ao lado de fora do Estádio Mamudão. Então, quem estiver em casa acompanhando e quiser adquirir o seu ingresso, pode vir que ainda dá tempo, como eu disse, na bilheteria da Rua 7 de Setembro. Saulo, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro Série D, que terá 64 clubes participantes e dividido em oito grupos. Cada time fará 14 partidas, sendo sete jogos de ida e sete jogos de volta. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase seguinte e jogam na modalidade mata-mata. Em dois jogos, o melhor vai avançando. Quem chegar até a semifinal alcança o posto de poder disputar o Campeonato Brasileiro Série D, Série C, aliás, do ano que vem. Para este ano, o Série D, Campeonato Brasileiro Série D, o Democrata tem oito reforços. São seis atacantes, um lateral direito e também um volante. Os outros 17 atletas que fazem parte do plantel são remanescentes do Campeonato Mineiro. Saulo, telespectador do MG Record, que está acompanhando a gente, verá amanhã na nossa programação uma reportagem completa com a cobertura da partida de hoje. Vamos desejar uma boa sorte à Pantera e a gente fica com as imagens da torcida já aquecendo aqui fora do mamudão. Saulo. Ok, Ivan, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você e para o repórter cinematográfico Flávio Mota. Amanhã, então, no Balanço Geral com o Nicomets Felício, você acompanha a reportagem completa sobre o jogo entre o Democrata e o Santo André de São Paulo pela Série D no Campeonato Brasileiro.